Mas vamos falar sobre... Acabei de acordar, foda-se. Ah, eu viajo de bicicleta porque é o melhor jeito de conhecer pessoas também, tipo... Ainda mais que eu sou do Brasil e... E também o fato de eu ter já andado em vários lugares, as pessoas pensam ou acham isso legal. Então já é basicamente... Tipo, amizade, assim, já, pum. Só... E daí tem um jeito de você aproximar das pessoas e... Tipo... Se você chega e já fala, por exemplo, o que você quer, tipo... É lógico que você fala inglês, falando inglês, né? Tipo, você fala assim... Ah... E aí eu viajo de bicicleta, pode passar um tempo aí com vocês, tipo... Você tá num grupo de jovens, assim... Por exemplo, ontem, ó... Os caras da Polônia, tá ligado? Daí eu já cheguei já intimando, já. Se aí vocês têm aí pra nós, ou... Ou... E aí eu tenho umas brejas aí, bora dividir aí. É, vocês têm música aí, bora... E vou pôr em off-speaker, tipo... Vocês não têm que ter vergonha. Tem gente que tem vergonha de chegar nas outras pessoas. Tipo, isso é muito paia, tá ligado? Porque... O... O mundo abre, tipo, se você... Dá o primeiro passo. Pode ser pra qualquer coisa. Pra mulher, pra... Então, se você fala primeiro, se você dá o primeiro... Pssst... Já é... Meio caminho andado, viu? O resto, o resto, você não precisa nem pensar mais o que fazer, porque... É... Vai acontecer e... E é... Isso falando de conhecer pessoas, né? No geral. Mas é, sempre dá o primeiro passo, cara. Sempre vai e chega... Pode ser com menina também. Se você quiser pegar as novinhas, tá ligado? Pegar as novinhas. Mas eu... Eu já passei dessa fase aí, né? É... Não tem muito pra falar sobre... Não... 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 Os vídeos não é só pegar a menina, tá ligado? É só... Conhecer pessoas e... E é... Basicamente, cara... Vai, chega e fala primeiro. Não fica nem pensando, viu? Mas na verdade isso, pra mim que já tá na rua, ó, tempão, já nem penso, já é natural, já. Ou às vezes eu me surpreendo com as pessoas que chegam pra mim, ou, por exemplo, há uns cinco dias atrás a mulher em Bristol chegou em mim e falou, ah, você viaja bicicleta? Quer dormir comigo lá na minha casa? Tipo assim, chegando lá, é lógico que ela tinha marido, tipo, é assim também. Porque quando eu falo assim, espécie de rodinha de cara, assim, ah, uma mulher me hospedou, coisa que já aconteceu, outros parados, os caras já, ah, é, safadinha, já pensam outros parados. É que eu também não, é lógico, tem, tipo, isso é muito relativo, nem dá pra falar sobre isso. Mas é, essa barraca aqui é nova, troquei de barraca, lógico, aquela outra barraca, tá uma bosta. No mais, na viagem, tudo perfeito, só problema, problema, talvez ontem eu perdi a luva, daí eu tava chapado lá, mas foi massa, olha só, fecharam o parque, fecharam o parque, a gente dentro do parque, chapado, eu perdi a luva, os cara desapareceu, eu tava sozinho, achei a luva, pulei o parque, ó, top dele. E agora eu tô indo pra Oxford, Oxford, que é dessa, nessa direção, que basicamente, é, nem dá pra ver o sol, mas eu acho que o sol tá, é, eu acho que norte, norte é desse lado, eu nem sei, vamos ver se eu, se eu consigo, se eu sou bom mesmo, se eu sou pica mesmo. Eu acho, só de acordar e pela direção que eu vim, que é, eu não lembro direito, né, eu tava, com a minha cabeça em outro lugar, mas se o vento tá, o catavento lá tá desse lado, é, eu acho assim, não sei, eu acho que o oeste é desse, é, leste é desse, norte é mais ou menos pra cá e sul pra lá, é, mais ou menos por aí, bem isso mesmo. Na verdade eu vim mais por causa do, do catavento, porque, o vento tá basicamente sempre vindo do oeste, só se você ver o, aquilo lá, e tá girando pra essa direção, é tipo, o oeste tá pra cá. De qualquer forma, o que mais que tem pra falar, ah, acampar no frio, não é muito legal, ah, tô começando já essa segunda vez, segundo dia que tá frozen, assim desse jeito, ó, que eu não gosto que condensa tudo, tudo, condensa tudo isso aqui, ah, daí, ainda fala de fire ventilation precaution, não fala nada sobre condensação, até condensa tudo, tudo, daí o ruim que molha é minha sleeping bag, tá ligado, nem, nem enrola, o que mais que dá pra falar nessa porra? Tá, tá rendendo, não tô gastando tanto, tá ligado? Supermarket tá de boa, tô tentando ir sempre no Lidl, que é o melhor supermercado, se você vim pra Inglaterra, supermercado, o melhor que tem é Lidl, ou, é, vai no Lidl, talvez você vai no Audi, uns baratinho, Asdas, ok, mas se for no Lidl é sucesso, atos promoção do nada, assim, ontem mesmo comprei três, três chips, man, é, quarenta centavos, geralmente, 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 tipo, se pagar um pound, se for um, por um, então, tipo, metade, mais metade do preço, já bloquei naquilo lá, já, daí, por isso que eu também, eu cheguei no parque do nada, entendeu? Esse parque aí, encontrei com os caras lá, mas acontece sempre, hein? Oi? E, o que mais falar? Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no toro, toro, a lente bate na gente, a gente vai falar, cair no buraco, buraco é fundo com a bolsa do mundo, e, ah, hoje é domingo, Sunday day, ah, hoje é um dia pra ir pro McDonald's, pra editar vídeo, que a biblioteca geralmente é fechada, mas eu vou colar em Oxford, tá ligado? Sim, mas eu tô bem lerdo também nessa porra, tá ligado? Pra fazer as paradas e tal, lerdo, 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 e, e é, chegar lá e colar em Oxford, tá ligado? Sei lá, então acho que eu vou pesquisar em uma biblioteca aberta, daí dá pra editar os vídeos, que eu vou, se eu editar, eu não gosto de estar na barraca, primeiro é que o notebook acaba bateria rapidão, por causa do programa é pesado, e é, não vale a pena, e, e é, e hoje eu tenho que conseguir óleo diesel pro meu fogão, que não é tão, não é tão fácil, assim, comprar essa porra, porque os caras sempre, é, acho que não dá pra mostrar, né, mas é o, a botijãozinha ali, né, e, se eu tirar, vai cair essa porra, isso aqui, esse sapato aqui, é bom, é, faz a diferença da porra, porém, frio pra burro, não sei o que tá acontecendo, tá gelado, meu pé fica gelado, eu acho que é porque tem um ferro aqui, porque o ferro tá aqui, aí tem uma placa de ferro embaixo, gela o pé todo, mas faz a diferença da desgraça, mano, quando você tá pedalando com a bicicleta, se você tem isso aqui ó, você percebe a diferença, faz diferença, olha, às vezes, uns cinquenta por cento é melhor, mas, entendeu, ou eu falo, já chuto, dá cinquenta por cento, mano, porque o negócio vai e volta, tá ligado, não é só assim, né, anyway, pouco engraçado, tá ligado, não é,え, qu dominated, não é só isso aqui, mas, sei lá, é só isso aí,